Bem, a gente sabe que hoje em dia o nosso Takeshi, ele não é o Cosmic mais forte que existe no Anime Champions. Hoje, o Cosmic mais forte é o Gon adulto, que você consegue ele pegando aqui em Hunter x Hunter. Mas, o negócio é o seguinte, eu tenho outros Cosmics que tem um poder literalmente absurdo, né? E um que eu tô falando em específico, se eu colocar em Damage, que é o meu, quase meu segundo mais forte, né? Separado por 2 milhões de dano. É aqui o Tomioka, ele basicamente tem esse item aqui, que é uma skin. Essa skin, ela basicamente é um item que só aquele personagem pode ter. Por exemplo, o Sukuna aqui, só ele pode ter. Então, tipo, só o Itadori, acho que é assim o nome dele, o Itadori, agora, enfim. Só ele pode equipar esse item. E dos Cosmics também é a mesma coisa, ou seja, só o Tomioka pode equipar esse item, ou seja, skin, né? Porque todo mundo chama skin, porque realmente o negócio muda, fica muito doido, muito da hora. E basicamente, o Gon atualmente não tem isso. Só que o Takeshi, ele tem, ele tem, acreditem, ele tem. Inclusive, tem outro personagem também que tem, e até hoje eu não peguei essa skin. Então, o meu objetivo hoje é pegar essa skin. E bem, pra conseguir essa skin e tentar fazer com que ele dê muito dano, porque ó, se a gente for seguir a lógica, hoje eu tenho o Demonic, a essa e essa, eu tenho esse negócio aqui que eu ganhei lá no começo, tá ligado? Foi pras 4 mil pessoas que zeraram o jogo, vamos dizer por assim. Ele basicamente, ele me dá 12% de Critical Damage e 60% de Damage. Sendo que a skin, né, de Cosmic, ela dá 15% de Damage, ou seja, 3% a mais, e 75% de Damage, 15% a mais. Então, tipo assim, mano, esse dano aqui seria literalmente absurdo. Deixa eu desequipar aqui, só pra vocês terem uma base. Tipo, ó, tá dando 73% de Damage. Se eu colocasse um item que daria 75%, basicamente, a gente conseguiria aqui mais 50... Pera, é isso mesmo? 54 milhões? Não, não, não é possível. Pera, se... O quê? Se o outro... 73... Não, não é possível, eu tô fazendo conta errada. Não, eu tô fazendo conta errada. Deixa eu... Eu tô fazendo conta errada, não é possível. 73 milhões vezes 60%. Cara, eu acho que... Eu acho que... Ah, eu acho que não deve contar em cima da passiva, né? Eu acho que deve contar, tipo, em cima do dano do personagem em si. E eu acho que essa aqui é a verdade. Então, por isso que... Não aumenta tanto. É, então não vai dar pra gente poder fazer esse cálculo. Enfim, vamos ver, né, pegando a skin. Porque primeiro, eu preciso pegar a skin. Pra gente conseguir skin, é fácil e difícil ao mesmo tempo. A gente precisa ficar indo rides, tá certo? Então, só nas rides você vai conseguir. E por isso, eu farmei, ó. Pra vocês terem uma noção aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Aqui. Eu farmei oito chaves de ride. Ou seja, eu vou poder abrir oito daqueles baús roxos que tem chance maior de vir essa skin. Então, agora, eu vou entrar em algumas rides públicas e vamos abrir esses oito baús e torcer pra que a gente consiga a skin do Takeshi. Bom, eu sei que você vai perguntar, mas, João, só naquele baú roxinho que a gente consegue... Olha, eu, pra ser bem sincero, já consegui o Tomioka em outro baú. Que nem o baúzinho laranja que é o que aparece aqui. A probabilidade é bem pequena, mas existe essa chance de vir daqui a skin que a gente precisa, ó. Veio do Ichigo. Então, tipo, existe essa probabilidade de vir do Ichigo. O baú roxo é a maior probabilidade que a gente tem. Então, por isso que eu farmei várias keys pra que a gente pudesse, tipo, ter várias chances de conseguir. Até porque, como é o baú roxo, o baú roxo, ele tenta dropar itens melhores. E também, um fato que é muito importante, é que você venha fazer, tipo, a ride no Impossible. E, de preferência, né, no Impossible mesmo. Porque se você for fazer no outro, você não consegue. Eu, basicamente, o que é que eu faço? Porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar, tipo, por que tem tanta gente na ride? E, enfim. Basicamente, o Roblox, o Discord do jogo aqui, né, do Anime Champions, ele tem um Discordinho lá. Eles fizeram um Discord, onde você pode mandar, tipo, a sala... Tipo, você pode mandar seu server privado, ou tem pessoas que mandam, tipo, o próprio server privado. Então, tipo assim, se você tem um server privado e quiser chamar o pessoal, você vai lá na sala, procura a sala, e você coloca, tipo, ah, ride de Bleach, não sei o quê, Impossible. Tipo, você coloca qual ride você quer fazer. Se a pessoa, tipo, também quer fazer, ela vai entrar, né? Ou, senão, você procura lá. Tipo, se você não tem sala, você procura que o pessoal sempre posta. Então, tipo, é o que eu faço. Eu fico procurando a sala da rapaziada aí, e entro e fico fazendo. É basicamente isso, tá? Então, tipo assim, a maioria do pessoal aqui, vocês podem ver que tá até falando inglês, porque, tipo, é tudo gringo. É, tipo, raramente tem BR, né? Mas isso aqui é muito bom pra poder farmar as rides, e pra poder farmar medalha, pra poder farmar as coisas. E é basicamente esse o método que eu acabo utilizando. Eu entro na ride aí do pessoal e fico. Tem vezes que eu encontro uma sala legal, que tem várias pessoas, e, tipo, as pessoas ficam fazendo rapidão. Porque, tipo assim, o intuito é que mesmo é encontrar, tipo, um pessoal que queira realmente fazer, né, a ride, e que faça rapidão. Porque, por exemplo, cada ride tem 15 minutos. Ó, essa daqui, pelo que tudo indica, a gente vai finalizar ela com 4 minutos. Isso é muito bom. Tipo, é um tempo bem aceitável. Então, eu consigo fazer, tipo, 10 rides em 40 minutos. Isso me ajuda pra caramba. Bom, mas agora, vamos lá. Tá faltando 900 bilhões de dano ali. Vamos ver se a gente consegue ter a audácia, né? Já a gente conseguiu logo de primeira, né? Se eu conseguir, eu não vou ficar, tipo, tentando várias vezes. Mas, assim, né? Primeiro, a gente tem que tentar aqui na caixa... Na caixa normal. Cadê aqui, ó? Essa daqui, será que vem? Vamos dar uma olhada. Hum, veio outro Itigo. E agora tem a probabilidade de vir o Takaya... Nessa daqui é bem maior. Vamos ver. Veio. De primeira! Caramba, mano! De... Of the Prima! Of the Primaido! Of the Reynolds Farrells! E a gente ganhou um milionaire aqui. E daí, tipo assim, o que eu posso fazer? Eu posso sair aqui, ó. E o legal é que agora que as rides estão mostrando, tipo, tudo que você conseguiu, né? Tipo, dei quase um trilhão de damage, matei 41 inimigos. Aí a gente volta pra cá e a gente pode, tipo, ficar fazendo a ride diversas vezes. Eu acho que eu vou fazer mais algumas vezes, né? Porque, tipo, eu queria farmar umas moedas em Bleach, né? Tem 1.300. Não sei se eu farmo, não sei ainda o que eu vou fazer. Porque, tipo, eu queria salvar umas keys ali também, né? Porque logo, logo atualiza, né? Eu não queria ficar gastando tanto minhas keys, né? Já peguei. Eu queria, pra ser bem sincero, pegar, tipo, tentar pegar o Gojo. Porque eu também não peguei o Gojo. É. Tem gente que... Agora vai ser engraçado, né? Tem gente que, tipo, fica falando... É, tipo... Ai, que agonia. Você tá falando... É Gojo. Não Gojo. Mas, gente, tipo, é na brincadeira. Brincadeira. Não é sério. Tanto que quando eu vou falar Gojo, eu falo, tipo, Gojo, Gojo. Tipo, é na brincadeira, tá? Brincadeira. Relaxa. Tá, ok. Tô feliz por ter conseguido o item. Tô feliz, mas não era, tipo, o que eu queria. Até porque, se a gente for olhar, cada item tem uma classificação. Vamos lá. É... Existem várias classificações por item. Por exemplo, existe o Arcane, que ele vai te dar habilidade... É, dano na sua habilidade. Ah... Aí a gente tem o Haltless, que ele, tipo, aumenta um pouquinho o dano. A gente tem o Demonique, que é um... É o segundo mais forte. Que ele dá, basicamente, tipo, uma boa porcentagem de dano. E um boa, boa porcentagem de crítico. E quando é, por exemplo, aqui o Cosmic, ele dá mais dano e mais crítico. Ah... A gente tem... Deixa eu ver aqui o que a gente tem também. A gente tem o Starwart, né? Que ele mexe na questão da porcentagem de stun, né? Tipo, o tempo que você demora pra levar o stun. A gente tem o Perfect, que daí, tipo, é o melhor que aquele item pode entregar. Que, tipo, é bem difícil de conseguir. Você tá vendo? Eu tenho essa espada que, de todos os itens, é o único que eu tenho. Que ela dá Crit, Damage, Ataque, Speed e Damage. Ah... A gente também tem aqui o Conquest, né? Que ele dá dano em Boss. Ah... E a gente também tem o Knawled. Não sei como é que fala, que isso daqui muda na questão do XP, né? Então, tipo, aqui faz com que a gente consiga diminuir o XP que a gente precisa ganhar no personagem. Ainda tem mais um, que eu acho que é o Furious. Que ele, basicamente, ele aumenta muito o seu speed, tá? Muito o seu speed, muito o seu speed. Tipo, você consegue atacar, tipo, bem mais rápido. Eu tô vendo se tem algum aqui que tem o Furious pra mostrar pra vocês. Que ele, tipo assim, ele fica, questão de bom, ele fica antes do... Tipo assim, na minha opinião, o Perfect, o mais forte, depois o Demoniac e depois o Furious, né? Então, tipo... E conforme a raridade do item, melhor é essa característica. Então, tipo, eu acho que eu não tenho aqui o Furious. Mas, provavelmente, eu vou conseguir... Deixa eu ver quantos Scraps eu tenho. Porque eu tô precisando trocar. Porque hoje em dia existe como a gente troque, né? O que o item faz. Então, primeiro, deixa eu fazer o seguinte. Vou jogar tudo isso aqui de Vascão. Eu sempre coloco, tipo, os itens que não tem... Tipo, item roxo, porque a gente não vai usar pra nada. Item coisa... Ah, João! Não, mano. Esses itens aqui, tipo, você não vai usar pra nada. Tá aí, tá tipo azul. Você pode mandar tudo de Vasco. Dessa vez eu vou mandar de Vasco até os bigodes. Tipo, quem sabe, sabe que eu tô segurando os bigodes, né? Mas eu não vou mandar os bigodes pro lixo. É, eu vou mandar pro lixo porque agora eu tenho a botinha. Eu peguei a botinha aqui que ela dá 10%. Ó, esse daqui pode ir. Então, esse aqui já vai também. É, esse aqui também já vai. São itens que eu não vou usar, tá, rapaziada? Ó, esse aqui também pode ir embora. Ah, o chapéuzinho aqui também pode ir embora. A capa de cipar eu uso. Isso aqui, ó. Também vai de Vasco. Ahn, as mãos aqui, ó. Eu só fico com os melhores, tá, rapaziada? Ah, João, mas pô... Cara, a maioria dos personagens que eu tenho, tudo usa o próprio item. Então, essas coisas aqui, elas acabam, tipo, não servindo pra nada. Então, é mais ou menos essa a ideia. Ó, eu tô agora com alguns scraps. E eu quero ver se eu vou ter a sorte de conseguir alguma coisa boa. Deixa eu equipar o meu time de sorte. Eu sei que essas coisas aqui, às vezes, não funcionam, né? Mas, tipo, dependendo do negócio aqui. Mas, tá ligado, né? Então, agora, deixa eu selecionar aqui, ó. Cosmic. E eu tenho que, pelo menos, pegar a demonia aqui. Hum, peguei de primeira. Ai, eu tô muito sortando. Então, ó. Só pra vocês terem uma noção. No começo desse vídeo, eu tinha falado pra vocês, ó. O Takeshi aqui, que é o nosso Cosmic mais forte. Ele tá dando 87 milhões de dano. Onde o item tem 12% de crítico, mais 60% de crítico, tá? Se a gente, tipo, equipar aqui os meus melhores personagens. E vir colocar aqui, ó. Tipo, no clique aqui, ó. Vai lá. Ou. Vamos lá. Vamos deixar eles bater todo mundo aqui. Vamos deixar. Vai batar. Bata. Vamos lá. Quanto de DPS os meninos vão chegar? Ó. Ó. Agora começou as habilidades. Ó. Isso que eu vou mudar, tipo, o dano só de um personagem, ó. Vamos ver. Vamos lá. É. O complicado é que a gente, tipo, às vezes não sincroniza todos os ataques. E, tipo... Eu acho que agora tá todo mundo usando a habilidade, ó. Aí, ó. 5.9... 6.18. Foi mais ou menos o que chegou. Tá dando 87 milhões de dano. Agora o que que eu vou fazer? Deixa eu mandar todo mundo parar de atacar. Eu não ia ativar o autoclique. Eu também nem vou ativar pra fazer o teste. Deixa eu desequipar o item. Tava dando 87 milhões. Lembra-se disso. Aí eu venho aqui. Nossa, que susto. Quase achei que eu tinha colocado no scrap. Coloquei o item. E ele está dando 91 milhões. Ele aumentou 4... Nossa, tá quase dando 100 milhões, mano. Tipo, só que não tem mais o que fazer pra ele poder, tipo, aumentar esse dano. Só se eu coloquei isso aqui no perfect. Mas, mano. Todo esse tempo que eu tô jogando eu só consegui uma vez, mano. Uma vez. E, tipo, nem foi roletando, né. Foi no... No negócio lá. Então, ó. Provavelmente a ult dele vai mudar. É... Deixa eu deixar todo mundo usar a habilidade aqui. Vamos lá. Ó. Usou. A gente tinha chegado a 6 pontos... Nossa. Olha o que um personagem... Mano. Olha o que um personagem fez. Foi 9 bilhões ali, mano. Tá amarrado em nome de Jesus Cristo, cara. Ô, 9 bilhões não entra aqui, né. 9 bilhões não entra. Mano. Caraca, que doideira. E, mano, como o meu time é quase 100% feito por Cosmic, né. Isso aqui ajuda muito. E, além disso, tipo, o que que é legal? O único personagem que eu tenho aqui que não é Cosmic é o Gon... O... O Killua e o Gon. Mas eles também podem ter, tipo, skins. Igual tem o Ichigo aqui. Só que, como não tem, né. A gente coloca outra coisa. Então, por exemplo, aqui agora no Gon... É... Eu posso, tipo, fazer o seguinte. O Gon tá com essa espada. Então, eu venho aqui. Pego ela e equipo agora no Killua. O Killua tá com 58 milhões de dano. Vamos ver pra quanto que ele vai ir. 59. E agora a gente pega aqui o Gon. A gente pega a nossa espada, que esse aqui é o melhor item que eu tenho, tipo, sem ser skin. Coloca no Gon. E o Gon tá dando 79. Eu não lembro quanto que ele tava dando. Enfim. Agora vamos fazer o teste aqui de novo, pô. Vamos ver se a gente consegue passar esses 9 milhões que a gente passou. Vamos lá. Vamos ver se todo mundo carrega o Ultimate. Aí, todo mundo carregou, acho que, o Ultimate. Vamos ver. Mano, isso que a gente só mexeu, tipo, nos itens. Ah, o Gon, ele demora muito pra ultar, mano. A habilidade dele, tipo, é muito demorada. E ele ainda tá Giant. Ele, tipo, tá lentaço. Tipo, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que casar, tem que casar de aceitar, tipo, acertar todos os especiais junto, né, mano? Pronto, manda aqui. Ó, tá todo mundo mais ou menos. Quando eu tiver chegando no limite de alguns ali, os que é a coisa primeiro, eu mando todo mundo ultar. Ó, é isso. Aí, todo mundo ulta agora. Vamos ver. É, mano, eu acho que daquela vez eu critei, tá? Eu acho que daquela vez eu critei. Porque, tipo, não, 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 não tá fazendo muito sentido, mano. Ah, se bem que o Perfeição aqui, ele é interessante porque ele dá Attack Speed pro Coiso, né? Cara, eu acho que eu vou deixar com Attack Speed mesmo o Gon. Porque daí ele ataca mais rápido. Então, ó, vou deixar isso aqui com o Gon. Deixa eu ver, 79, é, 5 milhões. Ó, vou colocar aqui. Time que tá ganhando não se mexe, pronto. 62 milhões. Nossa, ali fez diferente. Vamos ver se agora aqui faz milagre. Ó, agora, tipo... Ah, não, mano, só pelo... Ah, bem melhor. Só pelo DPS ali o tanto que subiu. Já vi que, tipo, já melhorou bastante. Isso que eu nem sincronizei, tipo, as habilidades. Mas, cara, muito bom ter conseguido aí, né? É, a única, o único, só falta um ainda que eu quero pegar, que é o do Gojo, mano. Eu vou tentar agora e vamos ver se rola. É, meus amigos, eu até tentei, tá? Vou ser bem honesto com vocês que, tipo, eu tentei. Aonde eu, basicamente, é, peguei. Vocês podem ver, eu gastei todas as chaves que eu tinha. Tipo, todas, todas mesmo. Eu tinha, acho que, sete chaves, seis chaves. E não consegui. Eu peguei até dez mil medalhas aqui em Jujutsu, né, mano? Ai, ai, peguei medalha, medalha pra caramba, né? Enfim, fazer o quê? Faz parte. Inclusive, acho que eu posso até, tipo, tentar buscar um Celestial aqui. Tentar pegar uns negócios melhores. Já que, tipo, eu peguei, entendeu? Tô com essas medalhas aí. Posso tentar fazer alguma coisa. Tipo, tentar pegar um Black Hole aqui. Tentar pegar alguma coisa. Enfim, isso daí depois eu vejo se eu consigo. Mas, né, é, eu deixei, né? É, tentei, de todas as maneiras, pegar o Gojo e não conseguir. Eu não sei se por dia, tipo assim, tipo, uma vez por dia você tem mais chance de pegar e tals. Mas eu não consegui. Depois eu vou atrás. A gente conseguiu o do Takeshi, que, pô, já é uma coisa do caramba, já, mano. Já fiquei feliz demais. É, o que eu queria mesmo ver agora é ver a questão, tipo, se muda alguma coisa, né? Porque, tipo, antes a habilidade dele... Nossa, dá um hit aqui, velho. Ele dá um hit, um hit, um hit, um hit. Vamos ver aqui. Isso dá um hit também. Pô, não tem ninguém que é forte o suficiente aqui? Vou ter que ir lá no Meruem, mano. Papo reto. Vou ter que ir lá no Meruem pra poder testar. Tipo, eu poderia ir no negócio de dano? Poderia, mas eu mal lembro dele, às vezes. Tá, vamos lá. Vamos lá, ver como é que vai ser o ataque. Nossa, ele ataca rápido. É porque ele tá de Black Hole, né? Vamos ver. Tá, ele usou os negócios ali. Ah, é a mesma habilidade, não muda nada. Tipo, só muda ali a skin mesmo. Nossa, ele deu... Só ele sozinho ali deu 50... Mano, olha isso. Só ele, tá? Só ele. De dano que ele tá lançando aqui no Meruem. Né? Só ele. Deixa eu equipar aqui agora todo mundo. Vamos lá. Vai todo mundo atacar lá o Meruem. Vamos ver o que que vem aqui. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos ver 13 bilhões. Nossa, que tipo, 14 bilhões. A cada 17, 20. Nossa, aqui o Meruem, ele só toma. É, mano. Mudou muita coisa no meu time. Tipo, com certeza ficou bem melhor. Agora, o único personagem, o único que falta... Na verdade, tipo, eu nem conto o Gon e o Killua porque ainda não tem. Mas o único que tá faltando é o Gojo aqui. Que, enfim... A gente tem que ir atrás, né? Obviamente que eu vou ter que farmar mais chaves. E... E aí fica aquela, né? Porque, basicamente, a próxima missão minha de chave... Ah, eu já tenho mais uma missão de chave. Então, provavelmente, se eu vou tentar pegar o Gojo, eu tento talvez amanhã, né? Hoje é sexta-feira, né? Pra vocês, eu tô gravando esse vídeo no finalzinho da de quinta. Então, tipo assim, agora é mais ou menos onze e meia da noite. Então, esse vídeo vai sair pra vocês hoje, né? Tá saindo sexta. Então, hoje, provavelmente sexta, eu faço mais uma tentativa. Até porque eu não vou... Eu não vou gastar muito. Porque sábado, agora, vem a atualização. E com a atualização, vem a raid. E daí, eu quero ver se eu pego a skin do Gon e do Killua, né? Que daí vai me ajudar muito nesse rolê. Se não, depois eu deixo do Gojo, pega num momento futuro, num momento oportuno. Enfim, acho que talvez eu não vou pegar agora nada por enquanto. Eu ganhei cinquenta e oito moedas aqui. Bom que a gente pode deixar, talvez, farmando um pouquinho aqui. Agora a gente tá bem mais rápido. Mas é isso. Pelo menos aí, a skinzinha do Takeshi tá na mão.